Oi João, bom dia! Estou aqui para fazermos mais um Vidente no Volante e agora eu vou buscar a Andressa. Ela não sabe que eu sou um paranormal e eu vou tentar usar dos meus dons espirituais para falar alguma coisa sobre a vida dela ou me sintonizar a algum ente querido dela já falecido. Vamos ver se vai dar certo, o que vai acontecer. Tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo joia, boa tarde. Boa tarde. Eu deixei o ar ligado desse modo porque deu uma esquentadinha e daí você me disse, se precisar aumentar ou diminuir, você me fala, tá? Tá bom, tá bom por enquanto. Se tiver alguma rádio também da sua preferência, fica à vontade, tá? Tá bom. Você passa um ar de serenidade, que signo que você é? Sou de peixes. Ah, é pisciana, por isso. Desculpa fazer a pergunta porque eu sempre, desde jovem, sempre fui muito ligado a essa parte, né? De astrologia, paranormalidade, espiritualidade. Nem sei se você acredita nessas coisas. Eu gosto, gosto muito. Coisa de signo, acho que tem tudo a ver, assim, com... Bate bastante, né? Sim, eu acho que é característica, sabe? Não tanto horóscopo, mas, tipo, a característica da pessoa, principalmente aqui em São Paulo, que você não tem tempo de conhecer as pessoas. Exatamente. Aí você, tipo, às vezes tá conhecendo alguém, né? Que eu saber mais ou menos o jeito da pessoa, pelo menos eu faço isso. É. Acabo dando uma olhadinha, assim, lá. Ajuda bastante. No ascendente, na lua, essas coisas, tá? É. Mas você sabe que você passa uma serenidade muito grande. Não sei se eu posso falar pra você o que eu tô sentindo com relação a ti, se você se importa ou não. Pode. Mas, assim, você me passa uma serenidade muito grande, uma tranquilidade. O olhar, o semblante, o jeito. Mesmo assim, se tiver nervosa, né? Preocupada com as coisas, parece que você transparece menos pras pessoas do que tá rolando com você internamente. Quem que é uma pessoa de meia idade, com mais ou menos, acredito que uns 50 anos, bem ligada a você por algum vínculo de sangue, que foi surpreendida negativamente quando tava saindo de algum lugar, levou um grande susto e ali a vida dela mudou totalmente, surpreendida por alguém. Você se lembra de alguma história parecida com isso? É, tipo, da minha mãe, né? Falando da minha mãe, total. Ela tinha uns 50 e poucos anos, mais ou menos? Tinha 52, 53. Ela tinha acabado de fazer o universal. E ela tava tranquila, saindo pra fazer alguma coisa e foi surpreendida. Eu tava indo trabalhar. Tava indo trabalhar, um dia normal, né? Uma manhã normal. E aí, ele tava esperando ela e tal. E ela tacou ela numa garagem do prédio. E não tinha... E é no interior, né? Não tem porteiro, é um prédio simples. Sim. Eu tenho uma sensação que ela já tava tentando se desvencilhar dessa pessoa. É alguém que ela teve relacionamento? Sim, o ex-namorado dela. O ex-namorado dela não aceitou o final do relacionamento. Ficou perseguindo ela, fazendo a vida dela no inferno e ela seguindo a vida. Porque... Não trabalhar, voltou a sair mais, porque ela gostava de dançar. Sim. E aí, tipo, é aí que ele ficou, pelo que eu soube, né? Na época, ele ficou mais bravo ainda no pessoal. Porque ele não era de dançar. Gostava de... Tipo, dessas coisas, assim, que ela gostava. Gostava, assim, de fazer churrasco, de uma reunião pessoal. Mas não, assim, dançar essas coisas. A gente divertia. Minha mãe gostava muito e ele não. E eu não sei se ele... Parece que ele tinha problema com droga. Não sei se ele vendia, se ele usava, se ele fazia os dois. Porque ele trabalhava com gente rica na cidade. Diz que ele ia fazer aviãozinho. Sei lá, um monte de história, né? Sim. Porque às vezes a gente nunca sabe exatamente o que é. E minha mãe não contava muito pra gente. Porque a gente era nova, né? Tipo, tinha acabado de fazer 18 anos. Minha irmã tinha 16. Então, esse tipo de coisa, assim, meio profunda, a gente meio que não sabia. Mas, assim, eu já percebia que ele não era Flor de Sistema. Há muito tempo, inclusive. Desde, praticamente, desde o começo do relacionamento deles. Eles namoraram muitos homens. Eu tenho uma sensação de que já faz um tempo, né? Que isso aconteceu. Que já faz um bom tempo que sua mãe desencarnou. E o que ela me passa é que, assim, eu tô em contato com a energia dela. E o que eu tô vendo é alguma coisa que parece-me que foi bem difícil pra alguém de vocês. Mas, talvez, mais pra sua irmã do que pra você que viu alguma cena ou que teve um susto ou que teve um impacto. E é como se ela não quisesse, né? Na verdade, que essa pessoa lembrasse dela ou pensasse nela daquele jeito que a viu, né? Que foi um pouco traumático. A sua irmã viu alguma coisa ou pegou ou viu uma situação difícil? Então, você falando assim, eu não sei. Tipo, é engraçado você falar. Porque, tipo, teve alguma coisa que eu não sei. E aí, eu fico pensando, né? Porque ela ficou muito chateada. Ela ficou muito chateada. Depois que minha mãe morreu, minha mãe tinha me deixado um cartão pra ela. Pedindo desculpa pra ela. E minha irmã não disse, não sei se ela não quis falar, mas ela não sabe. Diz que não sabe, não sei. E até hoje eu fico tentando pensar também o que seria ela, né? O que aconteceu, o que ela viu. Eu acho que a minha irmã viu alguma coisa já, tipo, de briga deles. Algo assim, sabe? Mas ela ficou muito fechada, né? E a minha irmã, a gente nunca foi, tipo, super grudada. Mas ao mesmo tempo, não sei explicar. A gente sempre brigou muito, mas não, assim, aquela coisa dura, sabe? Tipo, ficar longe, as coisas assim. Desentendimentos cotidianos, né? Corriqueiros, mas sempre uma querendo a outra bem, né? É, entendeu? E, tipo, isso foi engraçado você falar. Porque eu também não sei, eu sei que teve alguma coisa, mas eu não sei o que também. Exatamente. O que eu penso até, o que me vem muito forte à mente, é que o espírito dela, mesmo depois que já tinha se desencarnado, praticamente, se negava um pouco a aceitar a própria morte ou entender que tinha morrido. Então, eu percebo que ela ficou muito próxima o tempo inteiro do corpo, das pessoas, da situação, que quando vocês choravam e naquele desespero, ela estava próxima, tentando conversar com as pessoas, tentando retornar ao corpo, acreditando que ela poderia ser curada, ou que aquilo era um sonho ruim, ou que era uma situação não definitiva, mas que ela poderia voltar e continuar a vida dela. Então, ela ficou um bom tempo desesperada com essa situação e com bastante dificuldade de aceitação e de entendimento que ela tinha falecido e que não tinha mais o que fazer. Ela pensa muito em vocês, né? Pensa muito e eu sei que teve momentos que vocês passaram importantes da vida de vocês, que ela não estava mais presente, que já tinha desencarnado, mas que ela conseguiu estar ao lado de vocês em algumas ocasiões especiais, até em alguns aniversários, eu diria. Hoje em dia eu sinto sua mãe mais afastada, né? Ela vive num outro mundo, numa outra realidade. Ela ainda pensa sempre, né? Claro, em vocês, mas assim, houve muitas situações em que ela foi visitar e daí a cachorrinha latiu, sinalizando que ela estava, porque a cachorrinha estava vendo. Você não, mas a cachorrinha estava vendo. Eu não estou vendo, não. Eu não esperava, aconteceu o que aconteceu hoje, que eu sempre pego, né, algum motorista de aplicativo, assim, né, para ir trabalhar. E hoje foi meio diferente, né? E o motorista começou a falar da minha vida e tal, e quando eu vi eu já estava contando a minha vida para ele. E foi me trazendo uma paz, assim, porque eu estava falando da minha mãe, por mais que é difícil, né, que eu tive experiência muito trágica, assim, com ela. No caso, né, quando eu era mais nova e tudo. Mas aí reviver, assim, de uma forma mais confortante, do jeito que ele falou, foi muito bom saber da forma que ele colocou, né, que é plano espiritual, tal, que é uma coisa que eu não pesquisava, que eu sempre quis ir atrás e nunca tinha tido oportunidade. Algumas coisas que ele me falou, que eu fiquei pensando, e eu fiquei emocionada, porque... São coisas que a gente deixa de sentir, né, a gente se acomoda um pouco, né, porque é da correria do dia a dia. Bom, só tenho que agradecer o Programa Você na TV, o João Kleber, o Eduardo, né, que eu descobri que é o evidente, que é o Eduardo Scarfon, queria agradecer muito esse dia, foi muito bom, foi atípico, foi paz interior, assim, e muito obrigada, é uma gratidão total.